A participação na cooperativa. Companheiros e companheiras, novamente com vocês. Na apresentação do modelo e das suas partes, há uma característica que se menciona repetidamente. O modelo, ou padrão, quer ser uma ferramenta para a formação e participação coletiva dos associados, associadas e grupos das cooperativas do movimento. Não entendemos uma cooperativa cujo eixo não seja a participação. É por isso que, neste tutorial, a gente quer insistir na importância deste conceito para o desenvolvimento desta proposta. São as pessoas a parte essencial de qualquer cooperativa. As pessoas representam o elemento central no modelo de gestão que procuramos. Para as empresas sociais terem sucesso, é essencial que as pessoas estejam conscientes e motivadas pelos princípios sociais dela. A este respeito, é chave a participação das pessoas, associadas homens, mulheres, jovens e veteranos responsáveis de cooperativa, em todas as atividades da cooperativa. A participação tem distintos encaminhamentos em uma cooperativa do movimento. Participação direta na eleição, organização e atividade dos distintos órgãos da cooperativa. Participação direta dos associados nas assembleias, ou seja, nas tomadas de decisão mais importantes da cooperativa. E, fundamentalmente, a participação dia após dia, nas atividades habituais e grupos de trabalho dela. Neste sentido, devemos juntar atividade e comunicação, dado que a informação e a comunicação são uma condição ineludível na participação responsável de qualquer associado ou associada. Temos que garantir uma boa organização deles, uma ótima ligação entre estes núcleos e a diretoria da cooperativa. As lideranças são necessárias, mas as organizações sociais dependem fundamentalmente do compromisso e participação dos associados. Participar nas deliberações, tomadas de decisões e organização de trabalho. Desse jeito, a cooperativa será nossa. Vamos pensar, fazer e sentir coletivamente a cooperativa.